Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova fase do cadastro positivo. O que vai acontecer a partir de agora? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a partir desta segunda-feira, dia 11 de novembro, começou então a fase do novo cadastro positivo. Onde as cinco maiores instituições financeiras e aproximadamente mais 100 instituições compartilharão as informações de bom e mal pagador para as quatro instituições aprovadas pelo Banco Central, no caso o Serasa, o Boa Vista, o SPC Brasil e COD, na qual os quatro terão aí as informações e poderão compartilhar essas informações de bom e mal pagador para as instituições financeiras. A expectativa é que até dia 19 de novembro, todos os clientes destas instituições, cinco maiores bancos e mais ou menos 100 instituições financeiras, compartilham as informações. Sendo que nessas instituições, seus clientes terão aí os seus dados positivos. Segundo estimativa do SPC Brasil, terão aí nessa fase mais de 110 milhões de clientes já cadastrados no cadastro positivo. E logo mais deve crescer mais ainda esse número de clientes, uma vez que entrará ainda as empresas de telefonia, água, luz, telefone e outras, mais crescendo então a base de clientes para o cadastro positivo. A partir de janeiro de 2020, todos os brasileiros que possuem operação de crédito com as instituições financeiras poderão estar então ao cadastro positivo. Automaticamente, hein? Todos entrarão automaticamente. No entanto, as instituições financeiras deverá informar os seus clientes, pode ser por e-mail, SMS ou carta física, informando da inclusão ao cadastro positivo, tá ok? Gente, essa nova regra do cadastro positivo, você também não é obrigado a aceitar, tá? Caso você não queira aceitar entrar no cadastro positivo, você pode informar a sua instituição financeira. Gente, mesmo que a inclusão seja automática, tá? Ao cadastro positivo, você não é obrigado a aceitar isso, tá? Caso você não concorde com essas regras do cadastro positivo, você pode ir à instituição financeira, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil Code e pedir o cancelamento, tá? Poderá ser feito isso pelo site ou até na instituição financeira presencial, tá ok? Os dados serão compartilhados, ou seja, quando você fizer pagamentos em dia, as instituições financeiras também saberão que você pagou em dia. E quando você pagar em atraso, as instituições financeiras também saberão que você pagou em atraso. Isso se dará nota ao cadastro positivo, onde as instituições financeiras poderão liberar crédito pra você com maior facilidade, com juros menor, ou também poderá liberar crédito com juros maior. Exemplo, se caso você tenha um score ruim, classificado como ruim ou regular, a taxa de juros pra esse tipo de cliente será alta, tá? E para os clientes bom e ótimo pagador, as taxas de juros serão menores. Cartão de crédito, a mesma coisa, terão vantagem os bons pagadores e os maus pagadores não terão esta vantagem de ter bons cartões na nova regra do cadastro positivo. No entanto, a decisão final de aprovação de cartão, crédito, limites e outros mais fica por conta da instituição financeira que você está buscando o crédito, tá ok? O prazo para análise de dados do consumidor é de dois anos, tá ok? Então, tá aí pra vocês a nota do novo cadastro positivo. As instituições financeiras passarão as informações, então, de bom e mal pagador para o SPC Brasil, CODE, Serasa e Boa Vista, na qual poderá transmitir as informações caso façam as consultas, tá ok? Então, esses grandes bancos e mais de 100 instituições financeiras, neste momento, terão acesso aos dados, tá ok? Mas, Leandro, o que você acha do novo cadastro positivo? Eles têm informações muito sigilosas aos nossos dados, né? O novo cadastro positivo e ferramenta de consulta, eles têm acesso aí a muitas informações sobre a gente, né? Nós temos vídeos gravados no SPC Brasil, no Serasa, nosso canal já esteve no SPC Brasil, gravamos dois vídeos, parte 1, parte 2, dentro do SPC Brasil, tivemos também gravação dentro do Serasa, onde nós tivemos também parte 1, parte 2, e também o CODE nós tivemos lá dentro também, pegando informações para o canal, tá certo? Então, tá chegando a hora aí, você que vai decidir se quer ou não manter o cadastro positivo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!